A parte, uma vez por todas, pondo um ponto final nisto, houve, deixa-me de ser direto, permite-me, por favor, houve ingerência da tua parte no trabalho do treinador Paulo Bento, concretamente, no trabalho de campo, dentro do campo? Benfica tem regras, as regras são para ser cumpridas, as pessoas quando vêm para o Benfica sabem as regras do clube, aceitam as regras do clube, se depois essas regras, o treinador Paulo Bento, o Bruno, o próprio Dani, o próprio Rui Cardoso, quando foi treinador, mas eu nesse ano nem estava como diretor técnico, por isso não posso falar, se acham que isso pode ter alguma interferência no campo, não sei.